Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter 2022. Os cartões do Inter sendo um dos melhores aí com custo-benefício para você que quer um cartão sem anuidade e que traga benefícios no seu programa de cashback. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Banco Inter é um banco digital com mais de 17 milhões de clientes na sua plataforma digital onde você abre sua conta diretamente pelo app na palma da sua mão através desse link que eu vou deixar para vocês meu link de indicação do Banco Inter para você. E aí você terá aí a possibilidade de ter um cartão Gold, um cartão Platinum ou um cartão Black, dependendo do seu uso. Vamos conhecer primeiro os cartões do Banco Inter, o cartão Gold que é a entrada principal do banco. Quando você abre uma conta no Banco Inter, de cara você recebe um cartão de débito onde você pode solicitar a função crédito do seu cartão. Ele não cobra anuidade nenhuma, jamais. Não existe aquela tese de se gastar 100 reais por mês, fica livre da anuidade. No Banco Inter, todos os três cartões é livre de anuidade para sempre e é emitido pela Mastercard com a tecnologia Contactless por Aproximação. Além disso, o cartão você pode cadastrar nas suas carteiras principais, nas principais carteiras digitais aqui no Brasil. O cartão pontua 0,25 de cashback em todas as suas compras. Para isso, basta você cadastrar o cartão em débito automático. E aí, usufruir dos benefícios que o cartão pela bandeira Mastercard tem para você. Já o cartão Platinum do Banco Inter, ele pontua 0,50 em todas as suas compras de cashback. Para isso, basta cadastrar o cartão em débito automático e pagar em dia a sua fatura. E depois, poder usar, usufruir de todos os benefícios que o cartão Platinum do Inter tem para você. Lembrando que o cartão Platinum também é sem anuidade. Já o cartão Black do Banco Inter, também sem anuidade. Também você pode cadastrar nas principais carteiras digitais do Brasil. E ele vem com a tecnologia Contactless por Aproximação também. A pontuação desse cartão é 1% de cashback em todas as suas compras e não é necessário cadastrar em débito automático. Temos um quarto cartão. Esse cartão aqui, que é o Black Win, onde ele pontua 1,25 de cashback em todas as suas compras. Tanto o Black do Inter quanto o Black Win, ele te dá acesso ilimitado às salas VIPs do programa Lounge Key, para o titular e para os adicionais também. E existem algumas possibilidades de ter o cartão também Black e Platinum do Inter, conforme eu vou explicar para vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciantes, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Se você quiser dar upgrade ao cartão, é possível no Banco Inter. Basta você gastar 4 faturas de 5 mil ou mais e solicitar o seu cartão Platinum do Inter. Já no cartão Black, você basta gastar 7 mil ou mais no Gold ou no Platinum, durante 4 faturas quitadas. Pode pedir upgrade para o Black. Também é possível solicitar o Platinum através do Inter One. Você se transforma em Inter One através do salário caindo na conta do Inter. 6 mil ou mais, durante 3 meses consecutivos, também é possível solicitar o cartão Platinum do Inter. A outra possibilidade é você ter um financiamento imobiliário ativo com o Banco Inter de 100 mil ou mais. Também é possível solicitar o Platinum do Inter. E aí, caso você invista 50 mil reais no Inter, também é possível solicitar o Platinum. Já para o cartão Black, basta você fazer um investimento mínimo de 100 mil reais num grupo de investimentos do Inter, 100 mil cada um, no total de 2 milhões, você também pode solicitar o seu cartão Black. A outra possibilidade é você investir sozinho 250 mil reais na conta do Inter e também pedir o cartão Black. Outra possibilidade foi essa que eu disse para vocês, referente à movimentação durante 4 faturas de 7 mil ou mais, pede o Black. E por fim, na semana de investimentos Inter Week, todo mês de outubro, tem uma semana de rodada de investimentos, onde nós participamos ativamente na semana Inter Week aqui no canal. E aí você pode solicitar o seu cartão Black do Inter também. No primeiro ano foi 2.300, que o mínimo para investir e pegar o Black. No segundo ano foi 2.400, se não me engano, agora em 2021. E agora em 2022, provavelmente vai ser a mesma coisa para você atingir 20 pontos e poder ganhar o seu Black do Inter na semana Inter Week. O legal é que o Banco Inter tem uma conta digital, ela é completa, sem tarifa. Dá uma olhadinha na plataforma do Inter. Você pode ver aí que tem o Inter Travel, você pode comprar passagens aéreas, tem aí o Marketplace completo de benefícios do Inter, Shopping do Inter, Cashback, entre muito mais. Os produtos do Shopping te dão Cashback usando o aplicativo do Inter. E no site tem um período aí de 30 dias para receber o Cashback. No aplicativo é muito rapidinho, né? Você comprou, pagou, o Cashback cai praticamente que instantâneo para você no aplicativo do Inter. Esses cartões são considerados bons, por quê? Porque não tem anuidade. E o programa de pontos dele, que é o Cashback, você não paga para tê-los. É de graça. Então esse percentual que eu disse para vocês, 0,25, 0,50 e 1% de Cashback, é totalmente gratuito o programa de Cashback do Inter. Você não precisa comprar o programa para ter acesso ao benefício. Mas se você quiser acelerar o Cashback desses cartões, é possível também. Se você assinar o Inter Pass, os seus pontos do cartão eleva 0,25 a mais. Ou seja, ao invés de 0,25 no Gold, o Gold passa a valer 0,50 de Cashback em todas as suas compras. O Platinum 0,50 passa a valer 0,75. E o Black, que é 1%, passa a valer 1,25. E o Black Win passa a valer 1,25 para 1,50 de Cashback. Tá certo? Então se você turbinar aí o Inter Pass, você pode então ganhar mais Cashback nos seus cartões do Inter. Gostaram? O Inter 2022 continua sendo uma opção muito boa para clientes que não querem pagar tarifa, não querem pagar anuidade de cartão de crédito. Então você economiza não pagando tarifa mensal e economiza não pagando anuidade mensal. Tá certo? Então os cartões têm benefícios, têm programa de Cashback, têm uma conta robusta, digital, sem tarifa, e têm aí 17 milhões de clientes na sua base, ou seja, é querido pelos brasileiros. E tem mais! O spread do cartão é usado 1% internacional, dando ao cartão uma das melhores opções para uso do cartão fora do Brasil. Gostaram, curtiram? Aqui no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Rodrigo Moreira, um grande abraço! Loriene Martins, um grande abraço! Henrique Vieira, um grande abraço! Renato Rocha, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!